As perguntas do Gestalt Terapeuta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no programa hoje. Aguarde aí! Vamos então conversar sobre isso, sobre as perguntas de um Gestalt Terapeuta. Não é incomum a gente perceber que os Gestalt Terapeutas fazem, digamos, perguntas em cima das suas observações. É isso? Isso é o clássico. Todas as perguntas de um Gestalt Terapeuta partem de uma observação, de uma observação fenomenológica, de todos os fenômenos que estão acontecendo naquele momento. E aí ele precisa ter a habilidade de fazer as intervenções necessárias, essas intervenções verbais, em cima das suas observações. E é aí que a gente pode estruturar as perguntas. Eu acho que você já sabe disso, né? Se não sabe, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui. A gente precisa, então, compreender verdadeiramente como podemos estruturar melhor essas perguntas. O que você está sentindo, como é isso pra você. A gente precisa entender qual o objetivo dessas perguntas tão conhecidas de um Gestalt Terapeuta. Você sabe qual é o objetivo? Sabe? É. Acho que você sabe sim. O objetivo clássico dessas nossas falas, dessas nossas perguntas, é a conscientização do nosso cliente. A gente quer que o nosso cliente entre em contato com aquela situação, com o que está acontecendo ali, com ele, naquele momento, com o seu organismo. Esse é o objetivo. Agora, que técnica é essa, então, aí, de fazer perguntas? Porque é isso mesmo. É uma técnica de fazer perguntas e não afirmações. Um Gestalt Terapeuta não afirma, ele pergunta. E pode, em algum momento, sim, querer saber, cliente, se isso faz sentido na vida dele. Mas todas as perguntas precisam ser estruturadas dessa forma, através dessas observações. Tudo precisa ser baseado nessas observações fenomenológicas. Você não pode fugir disso e, claro, não pode fazer nenhum tipo de pergunta fora desse contexto da sua observação. Eu acho que fica mais claro você entender que essas perguntas de um Gestalt Terapeuta não são perguntas, vamos dizer, aleatórias. Elas têm que partir dessa habilidade do terapeuta, dessa habilidade de observar fenomenologicamente o que está acontecendo com o seu cliente naquele momento. Eu acho que é isso que precisa ficar bem claro. E aí, você vai entender que um Gestalt Terapeuta não faz essas perguntas sem embasamento. Tudo isso está lá, em tudo o que ele está vendo, escutando, fenomenologicamente. Eu acho que a ideia é sempre essa. Pensa, então, que você tem uma técnica específica para fazer essas perguntas. Está na hora, então, de você entender melhor isso e entender que essas perguntas têm que partir daquele momento. E não apenas com perguntas clássicas. Às vezes, percebo com alguns alunos meus que tentam reproduzir alguma intervenção que aprenderam comigo. Mas a gente sabe que isso não vai funcionar muito bem. É importante que você tenha muito claro a sua presença e toda a sua observação. É a partir desse momento que você vai poder ter a capacidade de fazer a pergunta certa. E essas perguntas clássicas que a gente já conhece. O que você está sentindo agora? E é assim que eu vou terminar o programa hoje. O que você está sentindo agora, nesse momento, com tudo isso que você acabou de escutar aqui? A ideia é essa. E eu fico te aguardando na próxima semana. Mas, claro, aquele pedido sempre que eu faço para você, né? Qual é? Curtir o canal? Não é isso? Compartilhar com seus amigos. Isso é fundamental aqui para o nosso programa. E é muito legal mesmo a gente poder receber o seu feedback, as suas sugestões. E se você está gostando aqui da construção desse canal que é feito para você. Te aguardo semana que vem. Até lá! Tchau. 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 Tchau.